Salve galerinha, beleza? Brunda e Finch aqui. Hoje eu vou falar pra vocês a respeito de um tema que o pessoal me pede bastante. Eu peço só que vocês não reparem, eu tô num cenário um pouco atípico, mas eu vou fazer de tudo aqui pra explicação ficar o mais top possível, tá bom? Seguinte, o pessoal me pergunta, subwoofer, bobina dupla. Eu posso, por exemplo, dois cenários aqui, colocar uma bobina em cada saída do amplificador ou uma bobina em cada amplificador diferente, né? No caso, eu tenho um sub, por exemplo, de 3.000 watts RMS, imaginando uma aplicação Hair Trick. E eu quero colocar dois amplificadores de 1.500 ou dois de 1.800 pra ter ali a potência mais distribuidinha e tudo mais. Eu posso fazer isso? Ou eu sempre tenho que escolher uma ligação entre as bobinas em série ou em paralelo e ligar tudo em uma saída só do amplificador? Antes de mais nada, eu vou pedir pra você, se inscreve no canal, dá uma olhada aí. O lote de contribuição tá na reta final, tá? Falta, se eu não me engano, menos que 20% do lote pra ser vendido. Então a gente já encerra, encerrando, já vai pro sorteio na Loteria Federal. E também dá uma olhada aí nos canais parceiros, no Software Elisa também, que tá aí na descrição pra você projetar a melhor caixa pro seu sub. Agora vamos lá à temática do vídeo, galera. O que a gente tem que fazer quando a gente vai utilizar um sub só, seja em duas saídas, né? Ou em dois amplificadores. Existe um termo que chama equalização de tensão. Como que a gente pode fazer isso? Quando a gente usa dois amplificadores, deixar os dois exatamente na mesma regulagem. O jeito fácil de fazer isso é deixar os dois no máximo, né? Mas como a gente sabe que, dependendo das aplicações, se a gente deixar tudo no máximo, o amplificador, pode ocorrer o clipe. Mas sempre que a gente for regular as duas saídas na mesma configuração, no mesmo corte de frequência e no mesmo ganho, tá? Dos dois amplificadores. Tá, jóia? Aí se eu for utilizar em um amplificador só, só que uma bobina em cada canal. Se for em canais estéreo, né? E aqueles dois canais já estiverem alimentados com o mesmo sinal, geralmente a gente tem um potenciômetro e um ajuste só para os canais estéreo. Então aqueles dois canais ali já estarão, certo? A princípio recebendo o mesmo sinal. E estarão na saída com a mesma tensão, o mesmo sinal de áudio, o mesmo corte. Agora, se você for ligar uma saída do sub em cada bridge, aí você tem que fazer a mesma coisa que você faria com dois amplificadores. Coloca as configurações do corte ali iguais. Geralmente o sub a gente deixa ali no LPF ou low pass filter, correto? Deixa os dois ali no LPF. E aí você vai colocar uma bobina em um bridge, outra bobina em outro bridge. E vai deixar os dois canais exatamente com o mesmo ganho. Essa questão, galera, se ficar um pouquinho milivolts a mais, milivolts a menos, não vai queimar teu sub. Então a própria diferença ali do potenciômetro, que está assim sujeito a uma pequena variação, não vai ter problema nesse caso, né? Porque geralmente as fábricas de amplificadores seguem um padrão de qualidade. Então assim, se o potenciômetro está na metade, o outro está na metade, geralmente a tensão vai estar bem próxima e não vai te causar problema. Agora, se você tem um conhecimento mais avançado, você pode fazer uma equalização de tensão, que eu recomendo mais para sistemas mais avançados, que seria a questão de você pegar, colocar uma frequência fixa, né? Baixa um arquivo de áudio aí, 60 Hz fixo, por exemplo, tira o sub da saída do amplificador, das duas saídas, e coloca um multímetro na posição corrente alternada, né? Para você fazer a ferição alternada. E coloca ali na saída. Aí você vai deixar, tipo, no meio do ganho, vai estar lá, vai, 40 volts, um exemplo. Aí depois faz a mesma coisa na outra saída, ajusta até ficar nos mesmos 40 volts. Depois, se vocês quiserem, se ficou um pouquinho confuso essa parte do vídeo, comenta aí que eu faço um passo a passo de equalização de tensão, que também é útil para outras ocasiões, como, por exemplo, você está utilizando, vai num paredão, vários amplificadores para tocar uma mesma via, né? Por exemplo, eu tenho lá 16 médios, cada amplificador está tocando 4 médios. Então, o ideal é que a tensão de todos os amplificadores estejam equalizadas, estejam em plena sincronia para que todos os alto-falantes recebam a mesma potência. Então, se vocês quiserem, eu também faço esse trabalho aqui para vocês. É só vocês comentarem aí, se vocês ficaram com qualquer tipo de dúvida, ou se a explicação desse modo está satisfatória, vocês decidem. Agora, a questão. O pessoal pergunta muito, Tem problema isso? Galera, é igual eu estou explicando. Desse modo, você equalizando corretamente a tensão, não há problema algum. Não pode também inverter polaridade, não pode confundir essas coisas, tá? Muito importante. Se você inverter a polaridade de uma das bobinas, por exemplo, a bobina, ela tem dois rolamentos simétricos. O que isso significa em uma bobina dupla? Dois rolamentos simétricos. São dois rolamentos que possuem o mesmo número de espiras, a mesma massa, a mesma capacidade indutiva e a mesma impedância. Então, se um está recebendo um sinal e o outro está recebendo um sinal inverso, a bobina, ela simplesmente não vai nem para cima, nem para baixo. O campo magnético dela se anula completamente. Se você fizer isso, o que vai acontecer? Fogo à vista. Vai queimar na hora. Eu aposto que tem algum limim aí que já fez isso. Comenta aí que eu quero saber quem já fez essa arte de ligar uma bobina, né? Quando é bobina dupla, uma em um sentido, outra em outra. Eu quero saber se a galera já fez isso aí. Galera, eu já vi instalador fazer isso. Se instalador com muito tempo de experiência, mas às vezes na distração e tal. Então, eu deixo esse toque aqui para vocês, para que vocês não caiam, né? Efestivamente nessa armadilha. E no mais, galera, não tem mais o que explanar nessa explicação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, peço desculpa, né? Que eu tive que sair por um motivo de força maior hoje, por eu não estar no estúdio. Mas eu espero que esse conteúdo, assim como todos os outros têm sido, seja muito proveitoso para vocês. Tá joia, galera? Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até a próxima!